Se a carreira de cientista de dados é a mais cobiçada em Data Science, então provavelmente a carreira de engenheiro de dados é a segunda mais cobiçada no mercado atualmente. Uma carreira que vem ganhando força ao longo do tempo exatamente para poder tratar da nossa matéria-prima, dos dados. É essa a principal função daqueles que atuam nesta carreira. E aqui vale uma curiosidade muito interessante. Nós recebemos aqui na DSA muitos e muitos chamados de suporte. E muitas pessoas com dúvidas exatamente sobre carreira. E este capítulo que você está neste momento visa exatamente ajudar os alunos que estão começando. Quando o aluno manda uma mensagem de suporte perguntando se deve começar pela carreira de cientista de dados ou engenheiro de dados, nós já sabemos que o aluno não compreendeu ainda o que são as funções. O que nós fazemos nesse caso? A orientação da nossa equipe é direcione o aluno para os cursos gratuitos, para que então ele possa compreender as carreiras e a partir daí decidir como ele vai investir o seu tempo e o seu dinheiro. Ou seja, nós respeitamos bastante o fato dos alunos estarem ainda começando a compreender como tudo isso funciona. Este curso gratuito é exatamente para ajudar aqueles que estão começando. Cientista de dados e engenheiro de dados são funções bem diferentes, com propósitos diferentes. Se o cientista de dados tem um foco grande em programação, matemática e estatística, o engenheiro de dados não precisa ter esse foco. O engenheiro de dados tem um foco muito maior em infraestrutura. É um profissional que vai cuidar da organização dos dados, do armazenamento, da segurança, da forma como os dados serão utilizados. Em geral, um engenheiro de dados é aquele que vai facilitar o trabalho do cientista de dados. Inclusive, no vídeo anterior, eu disse para você, uma das funções do cientista de dados é atuar em conjunto com o engenheiro de dados. É um engenheiro de dados que vai definir se vamos usar um Data Warehouse, um Data Lake, um Data Store, como vai definir segurança, se vai criar um Pipeline, como os dados serão carregados. Ou seja, ele cuida do fluxo em que a nossa matéria-prima vai passar, até então chegar ao destino lá no cientista de dados, para que ele possa realizar o seu trabalho, ou então, pelo analista de dados, né? Também vai usar o trabalho resultante do engenheiro de dados. Vejamos então as atribuições desta carreira. Primeiro, projetar, construir, instalar, testar e manter sistemas de gerenciamento de dados altamente escaláveis. Localmente e ou na nuvem. O que é um sistema escalável? É aquele que eu consigo rapidamente aumentar a utilização. Por exemplo, você está agora acessando o site da DSA, certo? Durante três períodos do dia, a utilização do nosso site é gigantesca. Tem um volume imenso de acessos entre 10 e 11 da manhã, entre 2 e 3 e meia da tarde e entre 7 e 8 da noite. São os picos de acesso ao nosso portal. Durante esses períodos, nós temos que escalar a nossa infraestrutura. O que nós fazemos? Colocamos mais servidores para poder atender a demanda. Nos períodos de menos pico, por exemplo, em torno de 1 a 2 horas da manhã, tem gente estudando, mas no volume bem menor, nós então reduzimos a infraestrutura. Ou seja, o nosso ambiente tem que ser escalável, para que nós possamos aumentar e dar conta do recado do volume de acesso e reduzir conforme a necessidade. Isso é um sistema escalável e, como falamos em dados, não é muito diferente. Dependendo de como os dados serão usados, eu vou ter uma demanda maior ou menor em determinados períodos. Cabe ao engenheiro de dados cuidar da escalabilidade. Pesquisar a aquisição de dados e novos usos para os dados existentes. Como assim aquisição de dados? As fontes de dados são inúmeras. Eu posso coletar dados de redes sociais. Eu posso coletar dados de sensores IoT, que é a internet das coisas, internet of things. Eu posso extrair dados de fóruns na internet. Eu posso extrair dados que estejam contidos em arquivos PDF. Eu posso extrair dados de planilhas Excel. Dependendo da fone de dados, eu vou precisar de processos diferentes. Cabe ao engenheiro de dados cuidar de todo esse trabalho. Desenvolver processos de modelagem de dados e mineração de dados. Integrar novas tecnologias de gerenciamento de dados com Data Warehouses, Data Lakes e Data Stores. Mas, se quiser compreender o que são exatamente essas estruturas de armazenamento, eu explico lá no curso gratuito de Big Data Fundamentos, aqui mesmo na DSA. E aí estudamos em detalhes essas estruturas de armazenamento em vários cursos aqui em nosso portal. Implementar arquiteturas de microserviços para uso dos dados. Dependendo de como a empresa entrega o resultado final de projetos de Data Science, talvez a entrega seja via uma aplicação web. Então, eu preciso construir um processo que vai extrair os dados, preparar esses dados, armazenar e alimentar o modelo de Machine Learning. Eu posso fazer isso via microserviços. Aliás, ensinamos isso na formação engenheiro de dados. Criar pipelines de dados e processos ETL, extração, transformação e carga. Afinal de contas, eu tenho que movimentar os dados de um lado para o outro, transformar no meio do caminho. Há muito trabalho envolvido em todo esse processo. Normalmente, é responsabilidade também do engenheiro de dados. Implementar procedimentos de recuperação de desastres e alta disponibilidade de dados. Se a empresa já estiver madura no uso de dados, então, se o sistema de dados cair por dois minutos, a empresa terá problemas. Ok? Muitos problemas, por sinal. Eu lembro que eu trabalhei em um grande projeto de uma grande empresa há mais de 15 anos atrás e o sistema de dados tinha que estar pronto para uso todos os dias às 8 da manhã. Não tinha conversa, não tinha desculpa. Todo dia, 8 da manhã, chegavam as pessoas para trabalhar nas respectivas áreas de negócio. Todo mundo usava aquele sistema de dados e tinha que estar disponível. Só que, às vezes, dava problema, você sabe. Problemas acontecem, não é? E aí, durante a madrugada, o processo que levava 8 horas para carregar os dados falhava. Tínhamos que recomeçar a partir do zero. Quem estava de plantão tinha que acordar de madrugada para ajudar a resolver o problema remotamente. Às vezes, não dava tempo de cumprir a janela. Chegava 8 horas da manhã e aí o sistema de dados não estava disponível. Sabe o que acontecia? As áreas de negócio, o pessoal que chegava para trabalhar, analistas, etc., começavam a ligar para os seus chefes. Aí o chefe começava a ligar para o seu chefe, que chegava no presidente da empresa, que ligava para o meu chefe. O que está acontecendo aí? Porque o sistema de dados não está disponível ainda. Era divertidíssimo. Era muita diversão. Diversão garantida, principalmente em fechamento de mês. Quando os relatórios tinham que serem emitidos, quando as análises tinham que serem entregues, etc. Então, cabe ao engenheiro de dados montar sistemas de disponibilidade. Um sistema de backup, um sistema de stand-by, garantir que os dados estejam disponíveis. Ensinamos isso também na formação em engenheiro de dados aqui na DSA. Implementar políticas de segurança no acesso aos dados e compliance com GDPR e LGPD. LGPD é a Lei Geral de Proteção aos Dados. GDPR é algo similar, mas na comunidade europeia. Ou seja, hoje nós já temos conjuntos de regras que regem a forma como os dados devem ser usados. Algo que não existia até poucos anos atrás. Então, não é só uma questão de extrair os dados e armazenar. Eu estou seguindo aquilo que é definido na LGPD? A LGPD já está em vigor no Brasil. A Lei Geral de Proteção aos Dados. Que é estudada, inclusive, na formação arquiteto de dados aqui na DSA. Ou seja, a empresa está coletando os dados, seguindo as regras da LGPD. Se não estiver fazendo isso, é passivo de multa. Está lá, previsto, inclusive, na LGPD. Então, o engenheiro de dados tem que se preocupar com isso também e garantir que o compliance seja atendido. Quais são os cursos recomendados na DSA? Temos a formação completa, a formação engenheiro de dados, onde todos esses temas são abordados em detalhes, vários projetos práticos, por sinal. Tem um projeto no curso de Data Lake da formação engenheiro de dados, que é um dos projetos mais incríveis, na minha opinião, de todas as formações aqui da DSA, onde os alunos aprendem a extrair dados em tempo real de sensores IoT, criam middleware e, então, armazenam os dados no Data Lake para análise. Os alunos ficam fascinados pelo projeto. Projeto que, aliás, já é comum no mercado de trabalho nas empresas de um modo geral. Temos ainda a formação suporte e infraestrutura de Big Data e o curso Design e Administração de Cloud Compute AWS para quem quiser aprender, claro, a trabalhar em um ambiente em nuvem. Requerimento cada vez mais comum para as vagas como engenheiro de dados. Muito obrigado. Até a próxima aula.